Aí pessoal, a gente tá montando a laje da obra aqui, ó. A gente tá montando a laje. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vídeo falando de altura de parede, tá? Do engastamento da laje, de altura de ferragem e altura da caixaria. A gente vai ali e vai fazer uma simulação pra vocês ali. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei duas carreiras de lajota aqui simulando, tá? Simulando uma parede aqui e uma parede aqui, tá? Agora vamos falar em altura. Aí o pessoal fala assim, que altura que eu vou deixar a caixa? Que altura que eu tenho que respaldar a parede? Aí vai depender do pé direito da sua casa. Vamos considerar que o pé direito da sua casa é 3 metros de altura. Então você vai respaldar a sua parede, a lajota, o tijolo. Você vai finalizar ela com 2,83. 2,83 de altura, você vai finalizar o respaldo, né? Que nem tá ali, ó. O respaldo da sua parede. Aí você vai colocar a caixa pra ela fechar nos 3 metros. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui da ferragem, ó. Você, ó, ó, ó. Aí o pessoal fala assim, qual que é a altura correta aí de uma ferragem pra colocar laje? A altura, ó. 24 centímetros já o estrivo, ó, tá? 24 centímetros. Você vai fazer o estrivo. A largura da ferragem, aí ela vai depender da largura da sua parede. Beleza? Mas geralmente aí elas são 6, 6 centímetros ou 8. Se o tijolo for deitado ele dá 14, ele vai ser 8 a 10. E se ele for em pé, o tijolo em pé, ele vai ser faixa de 6 centímetros, a largura do estrivo. Então você vai dobrar o teu estrivo aí, ó, com 24 centímetros, tá? Por 6 e vai amarrar a sua ferragem. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, vai pegando as dicas aí que eu tô passando. Outra coisa é não passar aquele famoso rabinho de macaco aqui no estrivo. Tem que deixar ele solto. Por quê? Porque na hora que você for colocar seus estrivos aqui, você tem que bater ele. Ele vai correr com um lado pro outro. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. A ferragem está aqui. A gente vai fazer uma demonstração pra você, a simulação. Então o que você vai fazer? Você respaldou a sua casa lá com 2,83. Seu pé direito vai ficar com 3 metros. Então você vai montar as suas caixas com 17 centímetros, ó. Tá? Ó, 17 centímetros. Você vai montar ela com 17 centímetros, beleza? Vamos pegar essa aqui, ó. Ó, 17 centímetros, você vai montar a sua caixa. Vamos fazer uma simulação. Ó, mostra aqui pro seu abril, ó. 17 centímetros, tá? Então vamos montar uma aqui. Aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá? A gente vai estar simulando, simulando a caixaria, ó. Estamos simulando a caixaria de 17 centímetros aqui e 17 centímetros ali. Aí, o que você vai fazer? Vamos colocar essa aqui também, só pra gente dar uma mostrada. Vamos supor que você feita uma caixa lá, ó. Deu 17. Vamos colocar esse ferrinho aqui, só pra esfirmar, pra não abrir, tá? Então, aí você vai montar a sua ferragem, ó. Vai montar a sua ferragem. Ó. Sua ferragem, tá? O que aconteceu aqui, ó? Ó. Você montou a sua ferragem lá com a altura que eu falei, 24 de estrilho. Aí, você vai vir com o trilho. Isso aqui é pra você que vai concretar a tua viga e a tua caixaria e a tua viga tudo junto. Igual a gente tá fazendo aqui. É a famosa laje engastada. Ó. Eu vou colocar um trilho aqui, ó. Tá, ó. Ó. Um trilho aqui simulando a laje. Vou colocar outra aqui, ó. Tá? Simulando a laje, ó. Ó. O que aconteceu aqui, ó. Minha ferragem, ela põe em cima. Ó. A minha ferragem, ela põe... Mostra aqui, meu camarão, ó. A minha ferragem, ela põe aqui em cima do trilho, do estrilho. Tá vendo? O trilho é engastado e ele entra aqui dentro. Aí, o que acontece aqui, ó. Ó. Sobrou a minha capa de concreto que vai aqui, ó. Debaixo do estrilho tem que sobrar. A ferragem, ela não pode ficar em cima da parede. Ela tem que sobrar também a capa de concreto. Tá vendo? Então, ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Estão fazendo a comparação que eu estou montando a laje, ó. Né, ó. A laje. Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho. Ó. Faz de conta que eu estou montando a laje. Então, aqui, ó. Bem aqui, meu camarão. Aqui, ó. Então, tá aí, ó. E é isso que você vai fazer. Então, você vai, você vai respaldar a sua parede com 2,83. Você fala, ah, eu quero meu pé direito com 2,90. Então, você vai diminuir 10. 2,73. Então, você vai respaldar a sua casa com, vamos supor, seu pé direito da sua casa aí, a altura da laje, até no contrapilho, 3 metros. Então, você vai respaldar ela com 2,83, né. Vai fazer 17 de caixa, ó. 17 centímetros de caixa. Vai amarrar as suas ferragens com 24 centímetros. Os seus estribos, ó. Os seus estribos vai ser com 24 centímetros de altura. Beleza? A largura aí depende só do seu tijolo. E, ó. Vai dar, aí, isso aí, ó. Vai dar certinho. Tá vendo? Aí, o ferro, ele descansou em cima do trilho. Ó, ele tá descansando em cima do trilho, tá? E tá sobrando aqui, ó. A capa de concreto aqui de baixo, ó. Que é de 2,5 a 3 centímetros. Tem que sobrar essa capa aqui. Entendeu? Então, a dica tá aí, ó. O que a gente passou? O que eu passei pra vocês? A altura de parede, que você tem que respaldar. A hora que você for amarrar a sua ferragem, você vai amarrar ela com 24, com 24 o tamanho do estribo. Na hora que você for montar a sua caixa, você vai montar a sua caixa com 17, tá? 17 centímetros. E vai, quando você colocar a sua ferragem, que você engastar aqui, ó. Que isso aqui é a laje engastada, tá? A laje engastada é o que? É você concretar a laje junto com a viga, tá? Então, aqui vai ser concretado tudo junto. Agora, se a pessoa for concretar a... For concretar a laje sem colocar a... Como concretar as vigas, aí ele já vai ter que deixar aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. De 9 centímetros, tá? É... Você vai ter que... Se você for completar a sua... A sua laje, a sua viga, com a ferragem dentro, você tem que colocar o calço aqui, ó. Debaixo da ferragem, de 9 centímetros. Pra depois você conseguir entrar com os trilhos. E nesse sistema aqui, ó. Ó. Então, vocês não podem barrar aquele famoso rabinho de macaco, porque você precisa trabalhar com os estribos, como você está colocando os trilhos. E a caixaria 17, a ferragem com 24, tá? Aí, a vitola aqui do ferro, ó. Ela varia, tá? Varia da... Do tamanho do seu cômodo, do peso que vai em cima. Aí eu já não posso falar isso aí pra vocês. É... Eu, se for uma casa simples, aí uns cômodos, que for uma... Uma... A parte de... Um telhado embutido, né? Falar não vai parede, vai uma parte de bandinha só, não é telhado pesado, você pode fazer com 8 milímetros. Agora, se você for colocar algum peso extra em cima do seu telhado, aí já tem que fazer com 10 milímetros, entendeu? Os dois negativos de cima, porque a pressão aqui, ó. Vocês podem ver uma coisa aqui, ó. Vocês podem ver que o trilho, ele entrou por baixo da ferragem, ó. Então, esses dois ferros de cima aqui, ele só vai... É só pra sustentar o peso da lajota que tá aqui, ó. Pra engastar. O que vai sustentar o peso da laje mesmo, é esses dois aqui de baixo, ó. Tá? Então, esses dois ferros de baixo aqui, é o que vai sustentar o peso da laje. Esses dois de cima são os negativos, apenas pra fazer o travamento, e pra sustentar a lajota que você vai subir aqui depois, ó, o tijolo. Você vai subir aqui, tá? Outra coisa, se você precisar cortar uma ferragem aí, pra passar alguma coisa, você procura cortar os ferros de cima, não os de baixo. Nunca cortar os ferros de baixo, tá? Porque os ferros de baixo são os positivos. Beleza? Galera, então é isso aí, ó. Eu fiz uma simulação aqui pra vocês, como que você vai fazer um processo, né, de colocar aí a tua laje engastada. Qual que é o processo? Falei minha altura de respaldo, falei minha altura de caixaria, falei minha altura da ferragem, e falemos aqui que o trilho entra por dentro aqui, falemos que você não pode marrar a ferragem. Beleza? Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, porque pode ser que tenha alguém fazendo a casinha aí, não tem muita noção, né, do... Vai colocar lá e fala, mas eu queria saber como é que eu faço, que tamanho que é a ferragem, que é a altura. Então tá aí, a dica tá aí. Beleza? Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, e até o próximo vídeo se quiser. Tchau, tchau. Tchau.